Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu tenho 23 anos e... Às vezes eu acho que a minha vida é uma perda de tempo. Aprecio tanto o que é bonito que acabo... Com meu coração partido. Eu tô feliz por você estar aqui. E por que isso? Porque eu gosto de você. Você é perfeita pra mim. Eu sinto a mesma coisa. Eu entrei pro exército. Por que fez isso? Às vezes eu acho que já sei tudo o que vai acontecer. E isso é uma pesadela. A minha verdadeira conquista foi não morrer. Ô homem, caíza! É um barulho na minha cabeça. Vai parar. Um dia, ele vai parar. Não imagino ninguém indo assaltar um banco sem estar em algum tipo de desespero. Você já sou figurinha carimbada mesmo? Meu rosto não é novidade pra ninguém. Eu sei que você vai conseguir. Eu te amo. Consegue lembrar de quando conheceu a pessoa que mais ama na vida? E se lembrar exatamente de como foi? O que você viu nela e te fez dizer erva pra isso que eu nasci. Às vezes eu acho que já sei tudo o que vai acontecer. E isso é uma pesadela. O que você viu? Que faz é um barulho na minha cabeça. Leia de Deus? Seja tudo bem. Legenda Adriana Zanotto